Queridos irmãos e irmãs, não me apresentei, mas para aqueles que porventura não me conhecem, eu sou o padre José Neto, trabalho na paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, trabalho também no colégio Padre João Bagosi, na faculdade Padre João Bagosi, e hoje nessa festa importante da igreja, onde nós celebramos o evangelista São Lucas, nós queremos então concelebrar, ou celebrar a alegria da nossa vida cristã, celebrarmos a alegria de sermos cristãos, e celebrarmos também a alegria de pertencermos a uma igreja que nos apresenta, um homem humano, como qualquer um de nós, mas que por amor a Cristo, viveu de uma maneira mais íntima, mais profunda a realidade do mistério. Viveu tão profundamente, tão profundamente, que ele escreve um dos evangelhos, e nos aponta dois caminhos bastante importantes. São Lucas é o evangelista, primeiro, o mais mariano de todos os evangelistas, ele é aquele que escreve com maior riqueza de detalhes sobre a nossa mãe Maria, e nós estamos na nossa quarta mariana, então nós queremos realmente pedir a Maria que nos ensine sempre mais a amar também o seu filho Jesus. E aquilo de muito das fundamentações bíblicas, que nós conhecemos de Maria, de maneira especial, está presente no evangelho de Lucas. Por isso que o evangelista Lucas, ele é amigo das mulheres. O evangelista Lucas é amigo das mulheres, aquele que narra com mais riqueza de detalhes, o encontro de Jesus com as mulheres. Mostra uma faceta bastante afetiva de Jesus. Quem não se lembra do encontro de Jesus com a mulher que sofria de hemorragia? Naquela multidão, Jesus se sente tocado pela mulher, e fala, olha, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, Jesus, olha, no meio dessa multidão, um monte de gente aqui, vai ser difícil saber quem te tocou. Mas ele fala, alguém me tocou de modo diferente. Ou seja, aquela mulher que sofria de um mal, que estava realmente passando por uma realidade de sofrimento, toca em Jesus, o homem que se deixa tocar pelo sofrimento e pelo afeto humano. Aquele homem que se deixa afetar pela realidade humana, se sente, portanto, afetado pela dor e pelo sofrimento daquela mulher. Por isso que Lucas narra com riqueza de detalhes, o encontro de Jesus com as mulheres. E também, a realidade de Jesus, que é amigo dos pobres. Então, Jesus, mulheres e pobres, dentro daquele contexto social, pessoas que viviam à margem, à periferia da sociedade. Portanto, Jesus é aquele homem, o homem Deus, que vai ao encontro das pessoas mais simples. O homem que vai ao encontro das pessoas que precisam realmente, que estão nas periferias. Como o Papa Francisco sempre nos recorda, nas periferias existenciais do mundo. Lá, há dois mil anos atrás, já existiam as periferias existenciais, onde estavam presentes os pobres e as mulheres. E Lucas narra, portanto, então, uma faceta de Jesus que é amigo, que é próximo, que se comove, que se compadece da dor daquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Por isso, aqui, nós já temos uma primeira ideia bastante importante, né? Bastante importante. O evangelista Lucas, que nos ensina, a nós cristãos, a vivermos realmente a realidade da aproximação. A realidade do aproximar-se daqueles que mais sofrem. das realidades das pessoas presentes nas periferias existenciais do mundo. Então, inspira, impulsiona, motiva a cada um de nós, para vivermos também essa realidade. Se os santos são intercessores, né? Que apontam para nós um caminho de perfeição no céu. Eles apontam também, porque eles já trilharam o caminho. Portanto, nós temos essa realidade importante. Nós temos a certeza também, de que os santos nos apontam o caminho, nos ensinam o caminho. Então, se a gente quer viver uma vida de santidade, se a gente quer viver próximo de Jesus, nós também, como nos ensina o evangelista Lucas, nós temos que nos aproximar das pessoas que mais sofrem. Nos aproximar das pessoas que, de repente, vivem nas realidades das periferias existenciais do mundo. Mas, às vezes, também, como a liturgia de hoje nos aponta, cada um de nós, de alguma forma, podemos também viver as nossas periferias existenciais. Veja que interessante. Na primeira leitura de hoje, segundo a carta de São Paulo a Timóteo, nós vemos a narrativa de Paulo expondo, abrindo, falando dos seus sentimentos, de maneira especial do seu sentimento de abandono. Ó, fulano me abandonou, foi para tal lugar. Ciclano me abandonou, foi para tal lugar. Fulano foi para trozo, fulano foi para não sei onde. Ele se sente abandonado. Somente Lucas é aquele que não abandona Paulo. Só que, diante de todo esse sentimento de abandono de Paulo, ele tem uma certeza. Mesmo diante do sentimento de abandono das pessoas, ele tem a certeza de que Cristo caminha com ele. De que Cristo caminha com ele. Quem de nós, eu, qualquer um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós também nos sentimos abandonados, não é verdade? A gente se sente sozinho, a gente se sente na solidão, imerso às vezes numa tristeza, imerso às vezes numa realidade difícil. Parece que a gente está cercado de tanta gente, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos sozinhos. Esse é o nosso sentimento. E tem pessoas que sofrem disso, né? A doença da moda, e que muita gente está sofrendo, e que isso não é brincadeira, e não é frescura, é a depressão. Tem muita gente que se sente sozinho. Agora, a partir do momento em que cada um de nós, reconhecendo a presença de Jesus, Como Paulo também reconheceu a presença de Jesus, nós não vamos mais nos sentir sozinhos. Nós temos a certeza de que como Paulo reconheceu, nós também reconhecemos a presença de um Deus, que caminha com cada um de nós. Que nos estimula, que nos motiva, que é um Deus que é como se fosse uma mola propulsora na nossa vida. Que nos joga para frente, que não nos quer na realidade de solidão, que não nos quer na realidade de sofrimento, Mas nos quer felizes. É isso que nós temos essa certeza. Paulo reconheceu isso. Por isso que mesmo nos momentos de solidão, mesmo nos momentos de dificuldade, Ele reconhece a presença de um Deus que caminha com cada um de nós. Por isso, minha gente, vamos reconhecer, mesmo nos nossos momentos de solidão, Mesmo nos nossos momentos de dificuldade, mesmo nos piores momentos da nossa vida, Que às vezes a gente tem a tentação de achar que nós estamos sozinhos, Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que caminha com cada um de nós. Essa é a nossa certeza. E nós sentimos isso sempre. Eu sinto isso, quem mais sente? Olha, tem bastante gente, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque nós temos um Deus que caminha com cada um de nós. Que nos ajuda. E que, acima de tudo, nos quer ver felizes. Essa é a nossa certeza. Mas também, nós temos a certeza de um Deus que nos compromete. Ou que pede o nosso comprometimento. De maneira especial com a realidade do reino. Por isso que no Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, Ele nos envia em missão. Envia os discípulos. Envia hoje também cada um de nós que somos discípulos. Não mais 72, mas centenas que nós estamos aqui. Mas centenas e milhares de cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Que somos chamados a anunciarmos o reino. Anunciarmos que o reino de Deus está próximo. Anunciarmos que o reino de Deus é um reino de acolhida. Anunciarmos que o reino de Deus é um reino de misericórdia. Anunciarmos que o reino de Deus é um reino de comunidade. Onde cada um de nós, mesmo nas nossas dificuldades. E mesmo na nossa diversidade. Nós somos uma única comunidade que tem no centro o Cristo. Por isso que, reconhecendo a presença de um Deus. Que caminha com a gente. Não nos deixe sozinho. Mas também reconhecendo a presença de um Deus. Que nos envia e pede que a gente possa anunciar o reino. Aquelas pessoas que talvez ainda não conhecem. Ou estão esquecidas da realidade do reino. Nós somos chamados, portanto, a nos comprometer. É bom sermos cristãos. É ou não é? Então se é bom sermos cristãos. Por que que a gente, às vezes, tem receio, medo. Parece que a gente fica meio com o freio de mão puxado. Da gente poder anunciar isso. Nós temos que anunciar. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus, ele não é julgamento, castigo. Mas é um reino de amor. Um reino de alegria. Um reino de misericórdia. Essa é a certeza do que Deus vai plantando no nosso coração no dia de hoje. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs. Reconhecendo a presença de um Deus que caminha com cada um de nós. Pedimos a Ele hoje de maneira especial. A força necessária de. Senhor, dai-nos a força. Dai-nos a coragem. De anunciar sempre mais o teu reino. Que é um reino de amor. E um reino de misericórdia. Porque a Mestre é grande e os operários são poucos. Não é tarefa dos padres apenas. Não é tarefa dos bispos. Não é tarefa apenas do Papa. Mas é tarefa de todos nós. Batizados, cristãos. E que reconhecemos. Que reconhecemos que isso é importante. E se é importante para nós. Nós devemos espalhar tudo isso. Então que o Senhor nos dê. A graça, a coragem necessária. Para a gente viver de fato. Essa realidade. Que pede o nosso compromisso. E quando tiver difícil. Quando tiver pesado. A gente achar que a gente está sozinho. Nessa realidade. Vamos lembrar da primeira leitura de hoje. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus. Que caminha com cada um de nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.